Na cobrança de falta, a bola viaja e vai morrer no ângulo. E se o primeiro gol de Alexis foi bonito, no segundo então, ele se supera. Com a bola dominada, dribla toda a defesa do Guarani e de pé direito faz 2 a 1. Com a bola dominada, dribla toda a defesa do Guarani e de pé direito faz 2 a 1.